Oi, eu me chamo Lita e hoje eu vou contar pra vocês a história de como uma menininha se tornou a primeira jornalista do Brasil. Essa menininha aqui se chama Narcisa Amália e ela nasceu há mais de 150 anos atrás, em 1856, há muito, 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 muito tempo mesmo, a Narcisa Amália se tornou professora e ela gostava, adorava escrever, ela escrevia poesias, ela escrevia poemas, ela escrevia notícias, ela escrevia romances, ela escrevia, 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 ela adorava escrevia e ela se apaixonou por um homem conhecido como Rocha Padeiro e na casa deles, eles convidavam muitos e muitos amigos pra fazer saraus, onde eles liam poesias, cantavam, dançavam e se divertiam, eles davam risadas, ah, era muito divertido. Mas, a Narcisa e o Rocha Padeiro se separaram. E ele ficou muito bravo, ele não queria ter se separado, ele ficou muito, muito bravo e ele começou a fazer uma coisa muito feia, muito feia mesmo, seu Rocha Padeiro, fofoca, ele fez assim. Ei, você, é, vem cá, sabe os poemas da Narcisa? A Narcisa, não foi ela que escreveu, não. E as pessoas começaram a acreditar nas mentiras que ele dizia, que se faziam assim, ó. Ei, vocês, oh, nós, isso, vocês, vocês sabiam que os poemas que a Narcisa lê não são dela? É, de um amigo, oh, não acredito. Ei, vocês, ei, vocês, nós, é, vocês, vocês sabiam que as poesias da Narcisa não são dela, são de outra pessoa? Oh, 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 as pessoas começaram a inventar um monte de coisa sobre a Narcisa. E ela ficou muito triste. Então, ela guardou as coisas dela. Colocou numa mala E foi embora. A Narcisa foi para a capital do Rio de Janeiro. É, e lá na capital Ela pôde Voltar a escrever. E ela escrevia tantos poemas Que ela Escreveu um livro chamado Nebulosas. E além disso, ela também fundou um jornal A Gazetinha, onde ela escrevia, 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 escrevia muitas notícias e poemas. E foi assim Que essa menininha Cresceu e se tornou a primeira jornalista do Brasil. Ah, eu tenho uma foto dela aqui. Bonita, né? Ah, se inscreve no nosso canal para você não perder nenhum episódio, tá bom? Até a próxima!